Bom, são seis horas, então é hora de começarmos nossa apresentação. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos participantes e vejo que algumas pessoas continuam se juntando a nós. Vamos começar e dar as boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado por se juntarem a nós esta noite. Meu nome é Denis Guianucci, sou o diretor de bem-estar das escolas públicas de Brockton e não posso agradecer o suficiente por se juntar a nós nesse evento tão importante. Esse é o nosso evento educacional virtual gratuito sobre vaporizadores. E não apenas pelos dados que vemos, realizamos muitas pesquisas em Brockton que nos dizem que o vaporizador está se tornando uma grande questão e um grande problema para todos os nossos alunos. E ouço da comunidade, dos pais e de toda a comunidade próxima, dos educadores e pais também. Esperamos que essa noite seja o início de uma série que podemos fazer a cada ano, que continuará a nos conectar com todos em casa sobre os perigos do vaporizador e como conversar com os seus filhos e alunos sobre ele. Então eu gostaria de dar as boas-vindas a algumas pessoas muito importantes, as pessoas que tornaram tudo isso possível. Em primeiro lugar, Kevin Dupont, que é o diretor de tecnologia educacional aqui do Brockton. Kevin, muito obrigado por nos preparar e fazer isso acontecer. E nossa principal apresentadora desta noite, Gabi Sullivan, que está nos serviços de prevenção no Centro de Tratamento de High Point. Estará em nossa ligação hoje à noite. E nosso apresentador principal é Patrick San Martin, que está com Greta Boston, parceria comunitária sem tabaco. E Patrick será nosso apresentador principal. Ele fez algumas pesquisas e tem algumas das informações mais atuais sobre vaporizador e como conversar com seus alunos sobre vaporizador. Portanto, sejam todos bem-vindos. Você terá a chance de fazer algumas perguntas no chat. Eu vou chamar a Gabi agora e ela vai te dizer como isso vai funcionar. Então, espero que todos gostem disso. Espero que todos tirem algo de bom disso. E essa apresentação será gravada e disponibilizada em nosso site em uma data posterior e também a traduziremos para vários idiomas, para que esteja disponível um pouco mais amplamente em nossa comunidade. Gabi, é com você. Obrigada, Denis. Como o Denis disse, sou Gabi Sullivan. Trabalho em serviços de prevenção no Centro de Tratamento de High Point e coordeno muitos esforços de prevenção de substâncias diferentes na cidade de Brockton, mas também na comunidade hispânica. Então, estarei ajudando a monitorar o chat hoje. Mas se você tiver alguma dúvida, tentaremos respondê-la no final do webinar. Mas se não o fizermos, enviaremos respostas de acompanhamento para as perguntas online. Um link ao site da Brockton Public School. Então, vou passar para Patrick. Obrigada. Certo. Obrigado, Gabi e John, por organizar isso e permitir que me apresente a todos vocês. Obrigado a todos por dedicarem seu tempo. Eu sei que todos nós temos vidas ocupadas, mas essa é uma informação muito importante. Então, estou feliz que vocês tenham se juntado a nós. Além disso, obrigado, Kevin, por todo o suporte técnico. Não conseguiríamos sem você. Então, hoje vou falar sobre cigarros eletrônicos e vaporizador. Só para me apresentar, meu nome é Patrick St. Martin. Sou coordenador de um programa de prevenção e trabalho em uma empresa chamada Bay State Community Services. E com eles, sou coordenador de prevenção da Greater Boston Tobacco Free Community Partnership. Apenas para dar um pouco de contexto sobre o que isso significa, há oito programas de parcerias comunitárias sem tabaco em Massachusetts. Eu administro a área metropolitana de Boston. E isso é financiado pelo Programa de Prevenção e Cessação do Tabaco do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts. Isso é o que fazemos. Todos trabalhamos para evitar que os jovens comecem a usar tabaco e nicotina. E apenas para proteger todos do fumo passivo e promover recursos gratuitos para ajudar as pessoas a parar. Então, hoje vamos nos concentrar em vaporizador, nicotina. Apenas especificamente devido ao nosso financiamento, não poderemos entrar em muitos detalhes sobre a maconha. Portanto, a Greater Boston Tobacco Free Community Partnership trabalha com parceiros locais para combater o histórico e o alvo injusto das indústrias de tabaco e vaporizador de grupos específicos, incluindo comunidades negras, LGBTQ+, e latinas. Assim, essa colaboração com parceiros locais é para evitar que os jovens comecem a usar tabaco e nicotina para proteger todos do fumo passivo e para evitar recursos gratuitos mais uma vez para ajudar as pessoas a parar de fumar. Vamos começar olhando para um gráfico apenas para ver até onde chegamos na redução do uso de cigarros. Portanto, os cigarros foram bastante normalizados há 30 anos, com mais de 35% dos alunos do ensino médio de Massachusetts fumando regularmente. A pesquisa mostrou que o cigarro causa câncer em basicamente todos os órgãos do corpo e é altamente viciante. Então, aumentamos a educação, as campanhas na mídia, passamos políticas. Isso diminuiu muito o uso do cigarro. E também fazia os cigarros parecerem nojentos e não mais legais. A diminuição do uso do tabaco é uma das maiores conquistas da saúde pública dos Estados Unidos por causa de quantas vidas salvou e quantas vidas salvará. No entanto, isso significa que a indústria do tabaco está perdendo dinheiro. Preste atenção neste gráfico. Agora, vamos adicionar o vaporizador a ele. Agora, ao ver o uso de cigarros diminuindo de 1995 até 2019, você pode ver que cerca de 5 anos atrás o vaporizador apareceu. Ok? Agora, esses novos produtos vaporizadores começaram a realmente aumentar entre os jovens. Assim, no início dos anos 2000, foram introduzidos novos produtos de tabaco chamados cigarros eletrônicos. Bem, inicialmente eles foram feitos para ajudar as pessoas a parar de fumar. Mas, rapidamente, a indústria do tabaco percebeu que os cigarros eletrônicos eram atraentes para os jovens. Então, eles viram um futuro com esses cigarros eletrônicos. É um novo produto com sabor tecnológico e viciante que os jovens nem associam a cigarros. E agora, vemos o vaporizador como uma grande preocupação de saúde pública para nossos adolescentes e todos os jovens. Estamos vendo cerca de 32% de Massachusetts usar regularmente produtos vape. Mas uma coisa que quero destacar aqui é que 32% dos jovens nesta época acredito que essas estatísticas são há cerca de 2 anos. Então, naquela época, 32% dos jovens relatavam que usavam o vape. O que é preocupante. No entanto, isso significa que 68% dos jovens em Massachusetts relataram não usar vape. Isso significa que a maioria dos jovens não usa vape e essa é uma mensagem muito, muito importante para mostrar aos jovens. Portanto, embora o vaporizador seja uma preocupação, nem todo mundo está fazendo isso tanto quanto ouvimos as pessoas dizerem todo mundo está usando. Vamos entrar em algumas estatísticas mais recentes um pouco mais tarde. Então, vou repassar algumas coisas importantes apenas para saber sobre vaporizar nicotina. Mais uma vez, não estou focando na maconha THC. Em seguida, examinaremos alguns recursos e o que você pode fazer a respeito. Certo. Portanto, esses vapes vêm em todas as formas, tamanhos e cores. Eles parecem diferentes. No entanto, todos eles funcionam da mesma forma e têm o mesmo propósito. Assim, os jovens usam nomes diferentes para produtos vape. Você sabe, às vezes eles vão chamá-los de vapes ou de qualquer que seja o nome da marca. Portanto, esses produtos ainda são cigarros eletrônicos. Mas os jovens não os chamam de cigarros eletrônicos. Eles podem nem saber que estão usando um cigarro eletrônico. Mas se tiver nicotina, é um cigarro eletrônico. Então, eles têm os recarregáveis, onde os pods são pré-preenchidos. Mais uma vez, estou falando de nicotina hoje. Mas outros produtos, como o THC, podem ser usados dentro destes pods. Em vez de fumar a nicotina, eles podem fumar maconha. Portanto, esses cigarros eletrônicos recarregáveis, geralmente se parecem com pequenos dispositivos eletrônicos, como pendrives. As marcas comuns usadas foram Juul, Bull, My Blue, e são frequentemente vendidas com cartuchos pré-preenchidos ou pods. Agora, eles também têm os cigarros eletrônicos descartáveis. E eles geralmente parecem como costumavam parecer cigarros com filtros reais, tanto no formato quanto na cor. Estes são os que estão no canto superior esquerdo. Agora, mais uma vez, estes são os estilos mais antigos, quando foram lançados. Logo, mostro o novo visual. Mas, é útil observar que muitos tipos de cigarros eletrônicos são recarregáveis, exceto os cigarros eletrônicos descartáveis, que são descartados após o esgotamento da carga inicial da bateria. Tudo bem. Então, estes são os novos visuais dos vapes descartáveis. Quando você os vê sendo usados, é assim que é mais provável que eles sejam agora. Estes são descartáveis e são normalmente chamados de dispo ou puff bars. Puff bar é, na verdade, uma marca mais antiga, mas eles ainda chamam de puff, sabe? Posso usar seu puff ou posso pegar seu dispo? Ou você pode me comprar um dispo? Essa é a terminologia que eles estão usando agora. Certo. Bom, elíquids e juices. É importante saber o que você está realmente inalando. Os elíquids são feitos de nicotina, propilenoglicol, glicerina e aromatizantes de alimentos, que são todos produtos químicos. Eles não são somente água. Os elíquids podem vir em um recipiente como a esquerda, em um pod, ou já estão pré-preenchidos nos vapes descartáveis. Como mencionei antes, elíquids e juices vêm em muitos sabores diferentes. Eles podem vir em sabores de algodão doce, ponche de frutas, kiwi, manga, mirtilo, framboesa, banana, pêssego, tortas de limão. Honestamente, qualquer combinação que você possa imaginar, são esses sabores que estão saindo agora. E os sabores são frequentemente citados como o principal motivo pelo qual você tentou usar esses produtos. Os cigarros eletrônicos e esses outros dispositivos vaporizadores são considerados sistemas abertos ou fechados. Em sistemas abertos, o usuário adiciona os elíquids ou e-juices. E nos sistemas fechados, o usuário utiliza um cartucho pré-preenchidos ou os pods. E os dispositivos vaporizadores convertem os elíquids em um aerosol inalável. Certo, então vamos discutir vape versus aerosol. Os cigarros eletrônicos produzem o aerosol e o aerosol contém substâncias nocivas. O que acontece quando você aquece os produtos químicos no e-liquid? Eu gosto de compará-lo com spray de cabelo e água. Se você pegar a água e espirrar no braço, a água sai. Se você borrifar spray de cabelo no braço, ele gruda. Agora, spray de cabelo também é um aerosol. Isso é muito parecido com o que acontece quando eles inalam esses vapes. Os cigarros eletrônicos produzem esse aerosol, comumente chamado de vapor. E os usuários o inalam do dispositivo e o exalam. Agora, este aerosol contém substâncias nocivas e potencialmente nocivas. Incluindo nicotina, partículas ultrafinas que podem ser inaladas profundamente nos pulmões. Diferentes aromas que estão ligados a doenças pulmonares graves. Compostos orgânicos, produtos químicos cancerígenos e metais pesados. Como níquel, estanho e chumbo. Os cigarros eletrônicos são tão novos que nem mesmo temos pesquisas de longo prazo sobre os efeitos na saúde do aquecimento e inalação desses produtos químicos e metais. Mas temos algumas pesquisas sobre o que acontece quando você inala o aromatizante de comida chamado diacetil. Acredito que seja pronunciado assim. Mas isso está associado a causar algo chamado pulmão de pipoca. E isso é a formação de cicatrizes nos pulmões. Isso causa tosse, chiado, falta de ar e causa danos pulmonares irreversíveis. O que temos é uma pesquisa de longo prazo sobre a nicotina que é especificamente prejudicial ao cérebro do adolescente e altamente viciante. Certo. A nicotina e como os adolescentes são especialmente prejudicados. Os dispositivos vaporizadores e os cigarros eletrônicos contêm essa nicotina que é uma substância altamente viciante. Agora, a nicotina afeta o cérebro em desenvolvimento de um jovem. Afeta os jovens. Os efeitos da exposição juvenil à nicotina incluem menor controle dos impulsos, depressão ou distúrbios do humor, interrupção dos circuitos cerebrais que controlam o aprendizado e pode preparar os cérebros jovens para o futuro vício em drogas. É dito que as pessoas que começam a fumar ou usar produtos derivados do tabaco na adolescência fumam mais e até têm mais dificuldade de parar do que as pessoas que começam a fumar na idade adulta. A nicotina pode alterar química e estruturalmente a composição do cérebro de um adolescente. E eles começam a ter desejos por esses cigarros eletrônicos. Eles começam a se sentir para baixo ou tristes. Eles têm problemas para dormir. Eles têm problemas para pensar com clareza e se concentrar. E então eles também começam a se sentir inquietos, nervosos ou irritados, até rabugentos. E isso também faz com que eles tenham batimentos cardíacos mais lentos. Eles podem começar a sentir mais fome ou ganhar peso. Eles podem ter dores de estômago, dores de cabeça, tonturas. O conteúdo de nicotina nessa marca chamada Ju. Os pods Ju têm uma concentração de nicotina incrivelmente alta. O que coloca cada baforada de um Ju a par com a nicotina fornecida por uma baforada de um cigarro tradicional. Agora, essa não é a norma para cigarros eletrônicos. Mas Ju são mais do que o dobro da concentração máxima permitida na União Europeia. E a venda de dispositivos Ju foi recentemente proibida em Israel por causa do teor notavelmente alto de nicotina. Ju começou a usar sais de nicotina, o que permitia colocar mais nicotina e meio que facilitava a ingestão. Antes disso, eles usavam nicotina de base livre, que tinha menores concentrações de nicotina. Uma coisa em que você pensa muito quando pensa em um vaporizador juvenil, é o que está influenciando o uso do vaporizador. Não sei se consigo ver o chat aqui, mas quero um pouco de participação. Eu quero que todos entrem no chat, se todos tiverem acesso a ele. Deixe-me ver. Certo, sim. Eu quero que todos entrem no chat e me digam o que você acha que está influenciando o vaporizador entre os jovens. Agora, lembre-se, não há respostas erradas, porque há muitas coisas diferentes que estão influenciando o vaporizador entre os jovens. Gabi, não consigo ver o chat. Então, se você puder dizer algumas coisas, por favor. Então, suas cores e sabores, seus amigos e redes sociais, colegas sociais, colegas. Eu digo que eles sentem que todo mundo está fazendo isso. É a coisa legal de se fazer. Eles querem estar com a multidão, os aromas, o anúncio atraente para os adolescentes, vendo os outros usando o vape nas redes sociais, pressão dos colegas, boa participação. Seus pais estão fazendo isso, mídia social, pressão dos colegas e pensando que as crianças estão sendo pressionadas a fazer isso. Pensando que não há fumaça, então não é tão prejudicial e tem um gosto bom. Certo. Agora consigo ver o chat. Desculpa, acabei de fazer você compartilhar sua voz. Sem problemas. Pauta de informação. Ok. Na verdade, vou abordar três coisas agora. E, na verdade, acho que todos os três foram mencionados agora. O que é ótimo. Agora, essas não são as maiores influências, mas são apenas três influências, ok? Agora. A publicidade, o sabor e a nicotina. Agradeço toda a participação. A publicidade de algo que atrai o interesse. Por exemplo, olha essa linda imagem aqui. Elas têm o vape multicolorido, morangos frescos cortados no meio, bananas. E cada sabor que você vê tem anúncios que se parecem com isso, com tantos sabores diferentes. Então, a publicidade é o que atrai o interesse deles. Os sabores são o que os atrai para comprá-lo. Então, a nicotina é o que os faz voltar. Obrigado, pessoal, pela participação. Isso foi ótimo. Mesma tática, produtos diferentes. O adolescente de hoje é o cliente regular em potencial de amanhã. E a grande maioria dos fumantes começa a fumar ainda na adolescência. Os padrões de tabagismo dos adolescentes são particularmente importantes para a Felipe Morris. A Felipe Morris é dona da marca de cigarros Malboro. É importante ter em mente que a indústria do tabaco sempre buscou lucrar, principalmente com os adolescentes. Eles sempre serão a próxima geração de compradores. Certo. Essas são apenas mais algumas fotos dos produtos novos e emergentes e de como geralmente é a aparência deles. Mas, só para ressaltar, são muitos, mas também existem muitos produtos vape de estilo secreto. Eu gostaria de ter minha bolsa comigo, porque eu mostraria a você na tela. Mas, quando vou à escola, às vezes gosto de levar os vapes que foram confiscados. E vimos vapes que se parecem com pendrives. Vimos vapes, eu acho, um dos mais legais. Não é o mais legal. Não acho legal, sabe? Mas que tinham uma aparência exatamente assim. Mas, não era um marcador de texto. Era um marcador de quadro branco. E, quando você tira a tampa, é nessa cápsula que eles a enchem. E eu estava em um evento hoje cedo na State House. Eu vou falar sobre isso um pouco mais tarde. E alguém me disse que eles tiveram que confiscar um vape que tinha o formato e aparência exata de um inalador. Tudo bem. Então, as empresas de tabaco e vaporizador sempre apresentam algo muito novo e atraente. Eles parecem estar introduzindo muitos tipos de cigarros eletrônicos que são elegantes, ocultáveis, modernos. E, como eu disse, apenas algo que você nem pensaria ser um vape. E alguns fornecedores até dizem que não conseguem nem acompanhar o volume dos novos produtos de cigarro eletrônico. Mas, as grandes empresas de tabaco e as empresas independentes estão produzindo esses tipos de cigarros eletrônicos. Muitos dos cigarros eletrônicos se assemelham muito ao recurso de design do Ju. Além do estilo do Ju, assim como um visual estilo USB, é apenas um novo cigarro eletrônico ocultável que acaba de ser introduzido em diferentes tipos de formas. E as empresas também estão lançando cigarros eletrônicos pré-carregados e totalmente descartáveis. E essa é a aparência deles. Os da direita normalmente tem cerca de 5 mil baforadas. Os da esquerda podem ter de 2.500 a 5 mil baforadas em apenas um vape. Tudo bem, agora vou compartilhar algumas das últimas tendências de uma pesquisa do Centro de Controle de Doenças e da Administração de Alimentos e Medicamentos. Assim, o CDC e o FDA analisaram dados nacionalmente representativos da Pesquisa Nacional de Tabaco para Jovens de 2020, NYTS. E esta é uma pesquisa auto-administrada transversal com base em escolas nos Estados Unidos. E eles pesquisam escolas de ensino fundamental, da sexta e oitava séries, do ensino médio, do nono ao décimo segundo anos. E esta pesquisa específica foi realizada de 16 de janeiro a 16 de março de 2020. Portanto, os resultados do NYTS de 2021 simplesmente não podem ser comparados aos resultados das pesquisas anteriores devido a algumas mudanças metodológicas. Este NYTS foi totalmente conduzido durante a pandemia da COVID. Isso afetou muitos dados. Os dados foram coletados online em uma variedade de configurações diferentes. Entre os usuários atuais do ensino médio, 26,1% relataram que sua marca habitual era Puff Bar, seguida por Views, Smoke e Ju. Entre os usuários do ensino médio, 30% relataram que sua marca habitual era Puff Bar e 12,5% relataram Ju. 15% dos alunos do ensino fundamental, 2% e 19% dos alunos do ensino médio relataram que nem conhecem a marca do cigarro eletrônico que estão usando. Certo. O que você pode fazer e os recursos? Tudo bem. Por causa dessas táticas, Massachusetts mudou a política. Mudar a política e o ambiente é um dos melhores métodos de prevenção. Os produtos de tabaco com sabor só podem ser vendidos para consumo no local em tabacarias e salões de narguile, mas não existem muitos em Massachusetts. Eles têm que ir para Rhode Island, geralmente para os bares de narguile. Já nas tabacarias, mais uma vez, o produto tem que ser consumido no local. Portanto, essa nova lei impõe um imposto especial de consumo de 75% sobre o preço de atacado dos produtos de vaporizador de nicotina. Isso além do imposto sobre vendas de 6,75%, que também entrou em vigor em 1º de junho de 2020. Isto traz uma igualdade com o preço do cigarro no Estado e esse imposto se aplica aos aparelhos também. No que diz respeito ao seguro, ele exige que as seguradoras privadas, a Comissão de Seguro de Grupo e a MassHealth forneçam cobertura para uso de tabaco, aconselhamento para cessação e todos os produtos genéricos para cessação do tabagismo aprovados pela FDA, com pelo menos um produto capaz de arcar com custos diretos. Então, o cigarro de maior combustível, que é o cigarro comum, é chamado de Cowboy Killer e tem 36 miligramas por mililitro. Agora, os produtos vaporizador, sem sabor, com um teor de nicotina de 35 miligramas por mililitro, podem ser vendidos em lojas de varejo e elas geralmente são licenciadas para vender produtos de tabaco, incluindo lojas de conveniência, postos de gasolina e outros postos de venda. Mas tenha em mente que estes não são vapes com sabor. Esses vapes que estão comprando no posto de gasolina, na loja de conveniência, nas tabacarias, sem sabor, eles chamam de Clear. Eles são Clear Vapes. Portanto, lembre-se que muitos jovens também usam os Clear Vapes sem sabor. Mas eles ainda contêm a mesma quantidade de nicotina, só não tem sabor. Então, teve também, isso foi uma coisa muito grande, teve também o aumento das multas do lojista por vendas para menores. E essas multas costumavam ser de 100, 200 e 300 dólares para a primeira, segunda e terceiras violações, respectivamente, para mil, dois mil e cinco mil dólares. E isso inclui também as vendas online. Na verdade, falei recentemente em uma audiência na prefeitura de Randolph, e havia nove vargistas que foram recentemente pegos vendendo para menores. E eles tiveram que vir e apelar e falar sobre suas multas. Mas eu estava lá e expressei para eles que uma maneira de ajudar a prevenir o uso de VAPE por jovens é bloquear seu acesso. Então, visto que esses sabores já são proibidos em Massachusetts, e os jovens que os compram são muito novos, a loja deles deve ser o último lugar em que eles acessam esses dispositivos. Certo. Para conhecer os sinais do vaporizador. O vaporizador, esses VAPEs, têm um aroma doce inexplicável. Com VAPEs, eles não têm aquele cheiro forte de cigarro. Eles têm um cheiro muito doce. Eu cresci em Brockton. Cresci em uma família haitiana, e sei que se fumar um cigarro dentro de casa, ou mesmo se fumar um cigarro do lado de fora, e entrar em casa vinte minutos depois, eles sentirão o cheiro em mim, e saberão exatamente o que é. Agora, isso vale para todas as culturas diferentes. Todos os pais, todas as culturas conhecem o cheiro de um cigarro. Você sente o cheiro, você sabe exatamente o que é. Agora, esses VAPEs não cheiram a cigarro, então é difícil saber se alguém estava fumando um. Alguns até podem explicar esse cheiro do vaporizador como um spray corporal com aroma de fruta. Portanto, se você encontrar canetas incomuns ou unidades USB incomuns, ou baterias ou dispositivos de carregamento de bateria desconhecidos, eles podem estar associados ao vaporizador. Sinais de dependência de nicotina. Ter fortes desejos de vaporizar ou usar nicotina. Sentir-se nervoso, ansioso, zangado ou inquieto quando não se pode vaporizar ou fumar. Tendo problemas para se concentrar. Sentir a necessidade de vaporizar e usar nicotina para se sentir melhor. Além disso, você deve prestar atenção mesmo aos jovens que saem da sala com frequência. Rapidez e rapidamente voltam. Você pode até observar esses sinais de dependência da nicotina, que incluem sair da sala com frequência apenas porque o aluno sente a necessidade de usar sua nicotina e sintomas de abstinência quando fica muito tempo sem vaporizar. E, mais uma vez, isso causa coisas como ansiedade, irritabilidade, inquietação, dificuldade de concentração, humor deprimido, frustração, raiva. Então, outra coisa que precisamos pensar é que conversamos sobre como eles estão acessando isso, às vezes, nas lojas. Então, precisamos saber onde os jovens estão conseguindo seus vaporizadores? Houve um salto significativo na disponibilidade de dispositivos de vaporizador e líquidos nos alunos da oitava e décima séries com 45% e 66,6% respectivamente, dizendo que os dispositivos eram bastante fáceis ou muito fáceis de obter. Outra coisa, mais uma vez, de onde eles estão obtendo esses vapes? Mais uma vez, especialmente agora que sabemos que esses vapes com sabor não são vendidos em Massachusetts ou não deveriam ser vendidos em Massachusetts. Então, ouvimos que a maioria dos jovens os pega emprestado ou usa de um amigo. Ouvimos dizer que no ensino médio, às vezes, há pessoas que são responsáveis por distribuí-los. E, mais uma vez, sabemos que alguns jovens estão comprando direto dos varejistas e alguns deles estão comprando com identidades falsas e alguns varejistas simplesmente não verificam as identidades. Eles estão recebendo de amigos e fontes sociais e alguns jovens estão apenas acessando online. Eu sei que online, quando você tenta comprá-los, não tem certeza se há outros sites que não finalizam, mas sei que quando você tenta finalizar, assim que coloca um endereço em Massachusetts, ele bloqueia seu acesso. Você não pode comprá-los. Existem sites do mercado negro que facilitam o acesso a esses dispositivos. Mas, se você ouvir que alguém está acessando online, isso é 100% ilegal e deve ser denunciado ao Ministério Público. Algo que estamos ouvindo mais é que os jovens estão apenas acessando-os através do Snapchat e outros sites de mídia social. Então, agora vamos dar dicas para conversar com seus filhos sobre o vaporizador. Certo. Vou parar apenas para falar um pouco sobre a minha experiência. Trabalhei com saúde mental por 16 anos, antes de recentemente fazer a transição para a prevenção. e a razão para a qual assumi essa posição em particular foi porque estava passando pelas mesmas coisas pelas quais vocês estão aqui agora em minha própria casa. Sou casado, minha esposa é enfermeira, temos quatro filhos. Temos um menino de 19 anos, um menino de 12 anos, uma linda menina de 8 anos e um garotinho de 2 anos. Eu sei que disse que a garota é linda, todos são lindos, mas lidar com isso na minha própria casa e saber o quão difícil era me deu vontade de educar não só os jovens, mas também os pais e os adultos que trabalham com os jovens. Eu digo, na minha casa eu estava focado na prevenção e na intervenção. Um dia, encontrei um vape debaixo do travesseiro do meu filho de 19 anos. Eu não estava bisbilhotando ou procurando por algo assim, mas acho que estava apenas arrumando a cama dele porque sabemos como as crianças não gostam de arrumar suas camas. Eles acham que vai ficar bagunçado de novo, então não há razão para fazer de novo. Mas eu encontrei, eu trouxe isso para minha esposa que estava imediatamente pronta para ir para a guerra. É importante lembrar que você precisa ser paciente e estar pronto para ouvir. Tenha uma conversa, tente o seu melhor para não dar uma palestra. Tente o seu melhor para não dar uma palestra. Evite críticas e incentive um diálogo aberto. Uma coisa que as crianças às vezes não se lembram é que já tivemos a idade delas. Às vezes nós os entendemos e se não, uma coisa que sabemos é que quando nossos pais nos criticam ou nos dão um sermão, entra por um ouvido e sai pelo outro. E você sabe, às vezes apenas encontramos uma forma melhor de sermos sorrateiros ao fazer o que estávamos fazendo. Entenda também que não existe um momento perfeito para conversar com seus filhos. Você sempre pode mencionar que ouviu falar sobre vaporizador. Mas minha esposa começou a gritar assim que contei a ela sobre essa situação. é isso que ela queria fazer. Ela não fez isso, mas é o que ela queria fazer. Mas o que precisávamos fazer era parar e nos educar primeiro. Eu sou o calmo. Então eu falei mais. Meu filho de 19 anos estuda na Assunciona University. Ele joga basquete lá. Então quando perguntamos a ele por que ele fez isso, sabe? Pegamos o típico não sei. Honestamente vou demorar muito para repassar toda a conversa, mas expliquei a ele que seu cérebro adolescente ainda não está totalmente desenvolvido, o que o torna viciado em nicotina mais rapidamente e que a nicotina vai afetar a parte do seu cérebro que controla a sua atenção. Tenha em mente, você está na faculdade, afeta a sua atenção, afeta o seu aprendizado, afeta o seu humor, afeta o seu controle de impulsos e sem falar que ele tem TDAH ainda por cima, ok? Então, fora isso, está dando dor de cabeça, tosse, falta de ar, dor no peito, cansaço. E eu tinha que dizer a ele, meu, você é um atleta, você tem que pensar na sua saúde agora. Mas, desde então, não vi nenhum vape dele em minha casa. No entanto, ainda falamos sobre eles. Não sei se ele parou ou se está apenas sendo sorrateiro, mas espero que ele tenha parado. mais uma vez, ainda falamos sobre isso até hoje. E uma das principais coisas que quero que você tire deste slide específico aqui, continue tendo estas conversas. Você não pode ter essas conversas apenas uma vez. Continue a ter essas conversas. Nunca haverá um momento perfeito para conversar e nunca haverá uma conversa perfeita. considera esta palestra como uma experiência de aprendizado para vocês dois e seja completamente transparente sobre não saber as respostas para tudo. Agora, sou eu falando sobre o processo de intervenção que fiz em minha própria casa. Agora, tenha também em mente o que eu disse antes. Tenho outros três filhos com os quais tenho que trabalhar a prevenção, principalmente o de 12 anos, que estava sendo exposto a isso na escola. Agora, ele está no ensino fundamental 2. Com ele especificamente, comecei apenas perguntando o que você acha de vaporizador? Você pode mostrar a eles sua curiosidade genuína. Você pode perguntar qual é a sua opinião sobre vaporizador? Você conhece crianças que usam cigarros eletrônicos? Quando fiz essa pergunta, ele me disse que a primeira vez que viu foi sendo usados na escola. eles os veem usados nos banheiros. E as pessoas têm perguntado a ele, mas ele apenas disse que não porque diz que não tem nenhum tipo de vontade de provar. Ele diz que é nojento e ele parecia muito sincero, então estou confiando nele. Mas, mais uma vez, continuo tendo essas conversas com ele. Pense quando um adulto está em uma reunião, em uma festa e quando fumam cigarros, onde eles vão fumar? eles saem. Eles podem virar a esquina, ir para os fundos da casa, para a lateral da casa, talvez até para a varanda, mas se afastam de todos. Agora, com esses vapes, os adultos ficam ao redor de todos e apenas fumam. E agora, ainda tem uma criança de oito anos e até essa de dois anos está vendo a linda fumaça saindo desses aparelhos. E uma coisa que não mencionei antes é que a maioria destes aparelhos tem uma luz colorida na ponta. Então, cada vez que você inala, a luz acende. Agora, as crianças estão olhando para isso desde os oito e dois anos de idade e está parecendo legal e já está se tornando normal para elas. A empresa de tabaco já está trabalhando em crianças a partir de dois anos e isso é algo em que realmente não pensamos. Portanto, é muito, muito importante educar os jovens o mais cedo possível. Eu tenho essa conversa tanto com meu filho de doze anos quanto ao de oito anos a ponto de ver alguém fumando eu dou a eles o olhar e eles dizem pai, eu sei, eu sei, eu nunca vou fumar. Então, eu ainda pergunto a eles por que não? E eles vão repetir tudo o que eu falei sobre vaporizador. Mas você só precisa se lembrar de ser aberto e honesto com eles. Você não pode, nem sempre vai conseguir controlar tudo o que os seus filhos fazem quando não estão com você. Conversar com seus filhos sobre vaporizador permitirá que eles saibam que você está preocupado com a saúde deles. E uma forma de colocar a conversa em ação é apenas praticar as habilidades de recusa caso eles estejam em um tipo de situação em que possam se sentir tentados a experimentar o tabaco. E mais uma vez, seja sincero sobre o que você sabe, mas também sobre o que você não sabe. Certo, dicas para ajudar seu filho adolescente a parar de fumar. Então, se você tem um jovem que está fumando é uma conversa muito difícil de se ter. E só para eles estarem prontos para começar a parar pode ser algo para o qual eles simplesmente não estão prontos e você terá de agir conjuntamente com eles. Como você pode começar a ajudar seus jovens a parar de fumar é fazendo perguntas e ouvindo. Descubra o que eles sabem sobre vaporizador e nicotina e se eles realmente sabem quais são os danos. perguntando por que começaram perguntando quais produtos estão usando e a grande pergunta é por que? Apenas mais uma história rápida. Aos sábados meu filho chega da escola e minha sobrinha que também estuda na Bridgewater State University os dois vêm e trazem amigos cerca de oito a dez amigos entre os dois e começamos a tentar criar um lugar seguro e divertido para eles ficarem nas noites de sábado. Você sabe nós jogamos ouvimos música mas às vezes quando eles trazem seus amigos eles entram e bem na minha frente sem nenhum cuidado no mundo pegam seu Blueberry Rest e sua Pumpkin Pie Jelly qualquer sabor que eles tenham e eles fumam bem na minha frente. Agora nas primeiras semanas eu os confisquei e não os devolvi então meu filho e minha sobrinha não ficaram muito felizes com isso mas lembre-se quando eu os confisco também eu estou dando a eles não vou chamar de palestra mas tiro os meus recursos desligo a música eles odeiam mas eu faço a mesma coisa eu literalmente tenho uma eu chamo isso de sessão de feedback da comunidade onde faço essas mesmas perguntas como por que você está fumando isso onde você está comprando a maioria deles para quem eu já fiz essa pergunta estão comprando diretamente das lojas de varejo e a maior questão é por que e quando eu pergunto por que recebo a mesma coisa que meu filho me respondeu eu não sei e então eu também entendo todo mundo está fazendo isso mas uma coisa que mostrei anteriormente no início dessa apresentação é que nem todo mundo está fazendo isso conhecemos as estatísticas vemos as estatísticas então eu apenas forneço folhetos e panfletos para eles não sei se eles lêem na manhã seguinte não está no gramado da frente então sei que está pelo menos nos carros deles mas espero que deem uma olhada nisso certo programas para jovens e jovens adultos portanto apenas um lembrete o vício em nicotina é um vício crônico recorrente é muito difícil de largar existem dois estes aqui são dois programas de abandono de massachusetts o primeiro é this is quitting e é da truth initiative e não é uma pessoa real mas é um programa de texto automatizado onde os jovens podem enviar mensagens de texto e obter conselhos motivacionais sobre como parar de fumar a truth também tem um número para os pais para os quais eles podem enviar mensagens de texto para ajudar seus jovens a parar my life my quit é na verdade uma pessoa real que ajuda os jovens a parar é através do mesmo programa que 1800 quit now e eles tem programas personalizados específicos para jovens eles eles tem programas para jovens de 12 a 17 anos eles também tem um programa para jovens adultos de 18 a 24 anos e tem recursos mais relevantes para os jovens como mensagens de texto bate-papo online e chamadas telefônicas adicionais mais uma vez esses materiais são adaptados especificamente para jovens que vaporizam e isso tudo é gratuito e confidencial além disso incentive os jovens a pedir ajuda à enfermeira da escola aos orientadores aos treinadores de atletismo aos médicos aos pais ou a qualquer adulto de confiança Not For Me Team Smoking and Vaping Sessation Program esse programa é da American Lung Association é um programa online baseado na web e autoguiado para que os jovens possam fazê-lo em seu próprio tempo é completamente gratuito e isso é bom se o jovem ou outra pessoa estiver interessada em parar e eles podem simplesmente se inscrever neste programa online e fazê-lo por conta própria em seu próprio tempo eles também oferecem um programa chamado Not For Me e isso é para alguém ser treinado nele e que você mesmo pode administrar esses treinamentos pessoalmente em um formato de grupo pequeno isso se sua comunidade quiser fazer isso você pode ser treinado para isso os adultos também podem deixar de usar os produtos de tabaco como adulto se você usa produtos derivados do tabaco uma das melhores coisas que pode fazer é dar o exemplo para o seu filho e começar a parar sozinho recomendamos ligar para o 1 mil año para obter suporte e aconselhamento esse aqui é chamado de massachusetts health promotion clearing house isso é algo que uso o tempo todo então nesse site há materiais que você pode solicitar de graça absolutamente de graça desse massachusetts health promotion clearing house normalmente entrego muitos desses recursos mas isto é virtual. Não tenho certeza se posso adicionar o link aqui. Não, não posso. Mas... Posso adicionar. Ok, obrigado. Conseguem ver aí? Honestamente, se você for ao Google e digitar Massachusetts Health Promotion Clearing House, pensei que deveria criar um link aqui. Desculpe-me por isso. Eles têm muitas informações sobre vaporizador. Eles têm panfletos, folhetos informativos, guias de enfermagem, folhetos, cartazes, etc. Essas são as coisas que eu dou para as crianças, que eu não sei o que fazer com elas quando terminam. Mas eles são, mais uma vez, totalmente gratuitos e têm 50 tópicos diferentes. Desde uso indevido de substâncias, até saúde mental e muitos outros tópicos intermediários. Ok, aqui vamos nós. Aí está. Eu não sei se vocês têm seus celulares aí. Vocês podem tirar uma foto do link ou, como eu disse, vá ao Google. Você pode pedir para uma escola em que você trabalha. Você pode pedir para distribuir. Você pode pedir para dar aos adolescentes. Mas tem muita informação aqui. Aproveite isso porque eu faço. Melhores práticas para a prevenção de cigarros eletrônicos e tabaco. Existem regulamentos abrangentes sobre o tabaco na cidade. Na verdade, não vou passar por tudo isso. Mas um dos principais sobre os quais falamos anteriormente foi a nova lei do tabaco de 2019, que proimiu o tabaco com sabor. Educar a comunidade com a mídia local, escolas adotando currículo e políticas de prevenção, que é absolutamente uma das formas mais incríveis de ajudar nessa situação, é adotar um currículo de prevenção dentro das escolas. Educação entre colegas, algo chamado movimento 84, em que vamos entrar, que é enorme. E nossos pais e cuidadores apenas conversando com seus filhos desde cedo e conversando com eles com muita, muita frequência. Tudo bem. Começando um capítulo 84. O 84 é um movimento estadual de jovens que lutam contra o tabaco em Massachusetts. É formado por organizações locais, escolas de ensino fundamental ou médio. Começando um capítulo 84, os jovens poderão ser treinados para educar colegas, membros da comunidade, legisladores, etc. E eles os educam sobre a influência do tabaco e das indústrias de vaporizador. O que eles fazem é expor as táticas das indústrias de tabaco sobre tudo ser doce, barato e fácil de conseguir. É inclusivo para qualquer pessoa que esteja no ensino médio, qualquer pessoa que queira ingressar. Eles participam de treinamentos, atividades comunitárias e muitos produtos doados. Então, eles apenas trabalham nessas políticas locais e participam de eventos em todo o estado. Hoje cedo, estava em um evento na State House e esses jovens líderes de Inston, especificamente nesta foto, se juntaram a mais de 200 jovens de, não sei dizer quantas cidades diferentes, mas havia mais de 200 jovens e adultos em toda Massachusetts e eles comemoraram o Kickbutt Day. E isso foi na State House e foi feito pela primeira vez em 2019. Isso porque durante o Covid, isso era feito virtualmente. Então, foi incrível voltar lá e ver essas crianças conversando com os legisladores sobre tudo que estão vendo. Hoje, o capítulo EMS 84 na Inston Middle School recebeu o Outstanding Chapter Award. Este prêmio é concedido ao capítulo que mostra dedicação e paixão consistentes pela prevenção do tabagismo entre jovens e amplifica a voz dos jovens. Então, esses capítulos são algo muito, muito importante de se ter na sua cidade. O Kickbutt Day, mais uma vez, é um dia de ação para os jovens. E é um evento anual que destaca como você luta contra a influência da indústria do tabaco em suas comunidades. Esses são eles como um legislador apenas tirando fotos depois que eles meio que deram uma bronca nele. Mas ele foi muito favorável e ouviu. Este aqui é Aces. Este é um capítulo 84 em Avon. E esta é uma foto deles com Erin O'Connor, que é chefe de gabinete do representante William Gavin. Então, mais uma vez, um pouco mais sobre o movimento 84. É uma iniciativa juvenil estadual que capacita os jovens a fazerem a diferença combatendo o tabaco em suas próprias comunidades. Massachusetts Youth. Eles começaram o dia de hoje educando todos esses legisladores sobre a influência das indústrias de tabaco e vaporizadores em sua comunidade. Eles falam sobre o que mais importam e o que estão fazendo a respeito. Esse é o tipo de coisa que causa um grande impacto. Recebo muitos pedidos para apresentar aos jovens. De acordo com o subsídio que recebi, uma coisa que realmente não posso fazer é apresentar aos jovens e isso é apenas porque não é recomendado, porque apresentações únicas não são eficazes. Uma das principais coisas que os encorajamos a fazer é iniciar um capítulo 84. Assim, 84 representa os 84% dos jovens de Massachusetts que não fumavam quando o movimento começou. Agora, isso é muito atual. 93,4% dos jovens não fumam. Agora, o 84 irá ajudá-lo a estabelecer um capítulo 84 em sua escola ou comunidade. Tudo o que você precisa é de um adulto e cinco jovens para iniciar um capítulo. Agora, eles vão fornecer educação, treinamento gratuito para você educar os jovens em sua escola e se tornar um capítulo também permite que você participe de eventos estaduais como este e também receba financiamento para realizar outros projetos para realizar outros projetos. Brockton, na verdade, não tem o capítulo 84 que eu saiba agora. Trabalho com uma organização sem fins lucrativos chamada PACC, People Affecting Community Change. Eles tinham um, mas não estão ativos agora. Portanto, conversar com as escolas sobre ingressar em um capítulo 84 é importantíssimo. Se você viu as crianças lá como eu as vi, foi incrível. Tocou meu coração que elas são tão apaixonadas por isso. Além disso, também recomendamos a implementação de um programa baseado em evidências sobre vaporizador. Portanto, MES.gov tem um kit de ferramentas escolares com muitas informações. No kit de ferramentas há um programa chamado Catch My Breath. Agora, este é um programa de prevenção de vaporização de nicotina juvenil baseados em evidências para a quinta a décima segunda séries. Está comprovado que reduz substancialmente a probabilidade de evaporador nos alunos e é altamente recomendado que as escolas implementem o currículo de prevenção de vaporizador Catch My Breath. Atualmente está sendo usado em escolas em todos os cinquenta estados. Isso também é algo que posso enviar para as escolas para dar mais informações. Vou deixar meus dados aqui no final para quem quiser entrar em contato comigo ou quiser falar com suas escolas para entrar em contato comigo para implementar esse tipo de programa na escola. Como pai, esses recursos aqui podem fornecer aos pais de alunos do ensino fundamental e médio os fatos sobre vaporizador, táticas da indústria e qualquer coisa sobre o vício em nicotina. Ele incentiva os pais e cuidadores a conversar com seus filhos e se conectar com eles sobre recursos rápidos. No que diz respeito à juventude, evite que os jovens comecem a vaporizar. E isso é apenas para apoiá-los. Apoie quem está tentando parar, encoraje os jovens a apenas conversar e apoiar uns aos outros. Então, o último slide que eu só quero incluir, na verdade adicionei isso aos slides de hoje, só porque tenho ouvido e visto muito disso acontecendo. São narguiles. Quais são as preocupações sobre narguile? Portanto, os narguiles contêm muitos dos mesmos produtos químicos tóxicos que os cigarros. O carvão usado para aquecer o tabaco pode aumentar os riscos à saúde ao produzir altos níveis de monóxido de carbono, metais e outros produtos químicos cancerígenos. Mesmo depois de passar pela água, a fumaça do narguile apresenta altos níveis destes agentes tóxicos. O tabaco e a fumaça do narguile contêm vários agentes tóxicos e estes são conhecidos por causar câncer de pulmão, bexiga e boca. Os juices do tabaco do narguile irritam a boca e aumentam o risco de desenvolver esses cânceres orais. O cachimbo de água fornece a nicotina e a mesma droga altamente viciante encontrada em todos os produtos de tabaco dos quais falamos anteriormente. Agora, o tabaco e a nicotina são expostos ao calor da queima do carvão e a fumaça é pelo menos tão tóxica quanto a fumaça do cigarro. As fontes de calor usadas para queimar o narguile também liberam outras substâncias perigosas, como monóxido de carbono. E eles podem colocar os usuários de narguile em risco adicional. Mais uma vez, narguiles não são algo que você normalmente vê em Massachusetts. Eles geralmente estão na área de Rhode Island, mas existem alguns bares. Mas, mais uma vez, você teria que usar esses sabores. Você teria que fumá-los no local porque eles têm chicha de tabaco com sabor. Mas, esses narguiles também são vendidos em postos de gasolina e tabacarias em Massachusetts. Eles apenas têm que passar pela mesma dificuldade de encontrar o tabaco com sabor em outro lugar da mesma forma que encontram os vapes com sabor. Mas, eles pegam e usam em casa. Eles fazem festas com ele. Eles os trazem de férias com eles. Mas, isso é algo que é definitivamente preocupante também. Certo. Estas são apenas algumas referências. E, para mais informações, mais uma vez, meu nome é Patrick St. Martin. Obrigado por dedicar seu tempo a me ouvir falar sobre vaporizador e expressar a você e, ao mesmo tempo, desabafar sobre minhas próprias situações com as quais lidei. E, se você quiser tirar uma foto das minhas informações de contato para entrar em contato comigo sobre qualquer coisa, vocês todos são bem-vindos. Patrick, muito obrigado por essa excelente apresentação. Eu acho que é realmente aparente algumas coisas que todos nós aprendemos nisso. Vapes que têm a forma de inaladores, coisas assustadoras. Todas as luzes multicoloridas. O fato de não haver Vap seguro. Acho que todos nós entendemos que as leis são ótimas. E é ótimo ter leis, mas o envolvimento dos pais é o que realmente terá impacto e a conversa constante com seus filhos. Então, como o Patrick disse, pare e eduque-se primeiro e continue a ter essas conversas com seus filhos e alunos. Patrick, espero que possamos tê-lo de volta outra vez para fazer algo semelhante para nós novamente. Um ótimo trabalho. Então, muito obrigado, Patrick e Gabi. E obrigado a todas as pessoas que compareceram. Agradecemos muito pelo seu tempo. Esperamos que tenha sido uma lição valiosa para todos hoje. Muito obrigado. Certo. Obrigado a todos. E obrigado por todos no chat também. Cuidem-se. Boa noite a todos. Tenha uma boa noite.